E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre o comércio exterior do Brasil, parcerias, investimentos. Eu converso com a Abraão Neto, que é CEO da Anchan Brasil, a Câmara Americana de Comércio. Abraão, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer enorme poder estar aqui com vocês. Bom, e vamos falar dessas relações entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista econômico, comercial, não é? A Anchan levou uma comitiva a Washington neste mês para tentar acelerar esse processo, atrair mais investimentos, estreitar as relações comerciais com os Estados Unidos, que é um dos principais parceiros. Tem essa disputa com a China, um é melhor em relação a investimentos, outro nas importações de produtos agropecuários, commodities. Tem essa disputa. Mas em relação aos Estados Unidos, quais são os principais canais para ampliar a relação? Bem, Denise, os Estados Unidos são um parceiro econômico comercial muito importante do Brasil. O nosso principal parceiro no comércio de bens industrializados, de maior valor agregado e intensidade tecnológica, é o nosso principal parceiro no comércio de serviços e é o principal investidor estrangeiro no Brasil. Então, a partir de um pano de fundo tão rico e diverso como esse, há uma série de iniciativas que podem ajudar a expandir a nossa relação bilateral. Acredito que atualmente essas iniciativas estão muito centradas na área de energias renováveis, de transição para uma economia de mais baixo carbono. O Brasil oferece um portfólio muito vasto de investimentos em diversas áreas. Os Estados Unidos são investidores, como eu comentei, importantes aqui. Então, tem uma possibilidade de explorar o potencial dessa relação muito grande. A Amsham busca contribuir nessa direção. Agora, nós tivemos a Assembleia da ONU em que tanto o presidente Biden dos Estados Unidos como o presidente Lula aqui do Brasil reafirmaram esse compromisso ambiental. Isso você acha que tem uma interferência na aceleração dos negócios, essa preocupação dos dois países, porque é uma preocupação política também, não é? Claro, a aproximação política entre os dois principais líderes do Brasil e dos Estados Unidos é sempre muito importante. A visita desta semana reforça uma projeção internacional do Brasil. O fato de que o Brasil tem o privilégio de abrir, desde 1955, as reuniões da Assembleia Geral da ONU é uma tradição importante que mostra o nosso prestígio internacional. E do ponto de vista bilateral, houve, além do encontro na própria Assembleia, logo depois do discurso brasileiro, ali muito próximo tem o discurso do presidente americano, houve um encontro bilateral, onde foi lançado essa iniciativa conjunta para a promoção do trabalho digno, ou seja, um tema de extrema relevância que tem uma relação forte com a agenda ESG. Se fala muito do ESG, do lado ambiental, mas o social, o ESG, é muito importante e iniciativas nesse sentido aproximam muito o Brasil e os Estados Unidos. Vale a pena aqui ressaltar que são dois países que querem liderar essa agenda globalmente. Não é uma agenda a ser tratada apenas entre os dois países, mas como a própria declaração diz, a ser trabalhada em foros internacionais. No G20, que o Brasil tem a presidência no ano que vem, nas COPES, inclusive a COP30 que acontecerá em Belém. Então, essa é uma forma de dar mais proximidade, mais convergência política entre os dois países e se espera que a partir disso também ajude a impulsionar ações para promover comércio e investimentos. Agora, Abraão, o Brasil vem de uma transição política que implica mudanças em várias posturas econômicas, um reposicionamento. Isso afetou em alguma medida na sua percepção da postura dos potenciais investidores do país e também empresários que queiram estreitar as relações comerciais? Olha, essa é uma constante na vida de qualquer país, se nós olharmos, por exemplo, a relação entre o Brasil e Estados Unidos, a cada dois anos há uma eleição e, portanto, potencialmente uma troca no governo de ambos os lados. Então, acho que isso é uma variável em relação a qual o setor empresarial costuma absorver com uma certa naturalidade, obviamente muito atento que sempre que há mudanças, quais são os desdobramentos dessas mudanças. No caso brasileiro, eu acho que vem ocorrendo de forma gradualmente crescente ao longo do ano, um aumento de interesse e de otimismo em relação à economia brasileira e as oportunidades de investimentos aqui no país. Isso vale para o mundo todo, isso vale em particular para a relação bilateral. Nós temos aqui um volume muito grande de investimentos americanos, mais de 120 bilhões de dólares, empresas que estão no Brasil há mais de 100 anos, são centenárias como a Câmara Americana de Comércio, confiam, entendem e acreditam na potencialidade brasileira. E essas novas movimentações, uma ênfase muito grande que esse governo tem dado para a agenda ambiental, para a agenda de energia, isso certamente capta o interesse e tende a se traduzir em mais investimentos para o Brasil. Agora, apesar da origem da chancel americana, há uma preocupação geral em melhorar o ambiente de negócios para as empresas, dar orientações em geral, inclusive nas relações comerciais mais amplas, não apenas com os Estados Unidos. E foi assinado aí o Memorando de Entendimento com o Ministério do Desenvolvimento, exatamente para impulsionar o diálogo público-privado com políticas ambientais. E por aí você já vê uma perspectiva maior de avanço, de estreitamento das relações externas do país? Perfeito, Denise. Nós temos hoje aqui mais de 3.500 empresas e um número muito grande de empresas brasileiras e multinacionais e em comum entre elas a preocupação em se ter um ambiente mais amigável, mais eficiente de negócios aqui no país. Essa é uma agenda muito importante de trabalho da Câmara e nos últimos anos a Amshan é pioneira no trabalho na agenda ambiental. Nós temos agora, comemoramos em 2023, 40 anos do nosso prêmio ECO, que é o prêmio inédito de reconhecimento de melhores práticas sustentáveis por parte das empresas. Então isso já é algo que a gente lida há muito tempo, mas nos últimos anos nós temos notado um interesse e uma importância crescente que as empresas têm dado para os seus compromissos ambientais, para a pauta ESG. E nesse contexto a Amshan tem buscado contribuir para a melhoria de políticas públicas na área de desenvolvimento sustentável. E nós firmamos recentemente um acordo com o Ministério de Indústria e Comércio para a cooperação em iniciativas público-privadas que possam impulsionar tecnologias verde, o desenvolvimento sustentável, transição energética, tudo isso é de muito interesse do nosso setor privado e é importante que se tenha uma relação construtiva e saudável de apoio mútuo com o setor público. E para fecharmos, no final do mês de outubro haverá uma nova missão de lideranças empresariais para os Estados Unidos. O foco é o mesmo da que houve setembro? Não, o foco é diferente. Essa que nós tivemos na semana passada foi uma missão para reuniões com representantes do governo americano, representantes de alto nível, para reforçar a mensagem da importância da relação bilateral e o desejo do setor privado de mais ambição, de mais resultados nessa relação. A que nós teremos agora em outubro é uma missão que nós vamos levar cerca de 30 empresários para Nova Iorque e Boston. Para fecharmos, Abraão, por favor. Para conhecer temas relacionados à liderança executiva. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Abraão Neto, que é CEO da Anchan, Brasil, a Câmara Americana de Comércio. Muito obrigada mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, boa noite.